Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? O negócio é o seguinte, em épocas de eleições eu tô vendo tantos mapas, tantos gráficos, desculpa, envolvendo mapas, né, que eu resolvi fazer esse vídeo extra pra comentar um pouquinho como que a gente pode fazer um gráfico com um mapa. Na realidade, quando nós fizemos aqui o nosso dashboard, eu comentei que se caso vocês tivessem o Excel, na versão 2016, o Excel pra desktop, pra computador, na versão 2016 ou 2019, vocês poderiam vir aqui no menu inserir, e aqui no menu inserir, vocês vão ter aqui do lado do gráfico, mais ou menos nessa posição aqui, vocês vão ter, desculpa, mais ou menos por aqui, né, por aqui, vocês vão ter o mapa, né, mapa, e quando vocês entrarem em mapa, vocês teriam mapa coroplético, nossa, palavra difícil, né, mapa coroplético, tá ok? Como essa minha versão é uma versão 2013, ou muitos de vocês podem estar utilizando também uma versão antiga, ou a versão 365, eu vou dar uma outra sugestão, uma outra solução, pra fazer um gráfico a partir de um mapa, a partir de um mapa. Como que a gente pode fazer? Olha só, você teria que instalar um programinha no seu computador, mas ninguém precisa ficar assustado, que é um programinha gratuito, um programinha gratuito. Eu vou mudar aqui de tela, eu vou pra minha tela do painel de controle, né, você vem simplesmente aqui no botãozinho iniciar, painel de controle, né, no painel de controle, e aqui no painel de controle, a gente vai ter essa opção aqui de programas e recursos, que mostram, como o próprio nome tá dizendo, todos os programas, ou todos os recursos instalados no seu computador, né. Qual é o programinha que vocês têm que instalar que é gratuito? É este aqui, é o Microsoft Silverlight, né, o Microsoft Silverlight, essa aqui já é a última versão, versão 5.1.5, ponto esse número, né, Essa aqui é a última versão, e o Microsoft Silverlight vocês podem instalar no seu computador a partir do site da Microsoft, a partir da Microsoft, ou a partir do Baixa Aqui. Eu, como eu tô muito acostumado, eu fui lá na internet, no Google Chrome, www.baixa aqui.com.br, né, coloquei lá Microsoft Silverlight, Baixei o programinha, instalei, e é esse programinha que vai fazer a conexão, né, Conexão com um banco de mapas, porque pra você fazer um gráfico com mapa, não é assim algo tão simples, não, é algo tão simples. Você precisa de uma conexão com um banco de mapas, que faça uma ponte entre a sua tabela, com o nome dos países, nome dos estados, ou nome das cidades, e algum valor pra ele poder plotar no mapa. né, pra ele poder plotar no mapa. Inclusive, eu vou dar mais uma de casinha. Então, se você tiver, aqui fica a primeira dica. Se você tem o Excel 2016, 2019, você já vai ter um botão automaticamente pra fazer o mapa. Se você não tem, precisa instalar esse programinha, né, pra poder fazer. Tá legal? De uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra. Vou voltar agora pra nossa planilha. Vou voltar agora pra nossa planilha. Olha, ó. Aqui é a planilha que nós conhecíamos. Vou aqui em lista de ordem e filtro, né. Tá aqui os dados. Bom, você precisa ter os nomes corretos dos países, tá certo? E aqui, Estados Unidos. Eu fiz alguns testes colocando EUA, ou Estados Unidos da América, dá problema. Tá, dá problema. Então, você tem que ter o nome correto dos países. Porque se tiver alguma coisa errada, né, ele não vai encontrar, ele não vai conseguir plotar no gráfico de mapas. Outra coisa, os mapas, tanto o mapa que aparece aqui na versão 2016-2019, como esse mapa que eu já já vou ensinar pra vocês, eles não funcionam bem com tabela dinâmica. Então, das duas, uma. Ou vocês criam uma tabela dinâmica e copiam os valores e copiam as fórmulas e colam em forma de valores. Ou vocês fazem a tabela dinâmica e fazem uma cópia daquela tabela dinâmica fazendo uma célula igual a outra. Ou vocês fazem uma fórmula comum, né, que é o que eu vou fazer. Que é o que eu vou fazer. Vou fazer uma fórmula comum, inclusive vou explorar uma outra função que a gente não comentou aqui no nosso curso, que é o soma-cês. Falei pra caramba nela, mas agora vamos explorar. Vou dar um exemplo aqui nesse nosso encontro aqui do gráfico. Então, eu vou escrever aqui, vou clicar aqui em P2. Vou escrever faturamento total. Faturamento total. Vou formatar igual a anterior, igual a continente. Eu clico no continente. Vem aqui em página inicial. Copia o pincel de formatação. Clico aqui, aumentar um pouquinho a largura, né, e aqui eu vou somar, né, os valores, os valores pra cada país. Pra cada país. Então, eu venho aqui, célula abaixo, fx. Já tenho soma-cês, mas vamos procurar aqui, né, vou colocar aqui soma-cês. Soma-cês. No plural, soma-cês. Ele encontra lá, vamos ok. Qual a diferença do soma-cês para o soma-cê? Basicamente, a possibilidade de você poder fazer vários critérios, várias comparações. Mas, acima de tudo, a grande diferença é que ele muda a ordem dos argumentos. O resto é a mesma coisa. Então, olha lá. Até pra simplificar, porque essa é uma confusão que muitas vezes a gente faz. A primeira coisa aqui que ele pede é o intervalo de soma. Que é a nossa primeira tendência, nossa grande tendência. Então, qual vai ser o intervalo de soma? Que eu poderia também nomear as células. Como eu nomei, então eu vou aqui. Clicando e arrastando no velho costume. No velho costume. Então, olha lá. O intervalo soma vai ser H3, H201. Vou travar, porque eu preciso, vou copiar essa fórmula. Suas linhas. E o critério? Qual vai ser o critério? Também. De B3 até B201. Também travado. Lembrando que se eu nomear esses intervalos de células, eu só poderia colocar o nome, né? Valores, países e assim por diante. E qual vai ser o meu critério aqui onde eu estou fazendo a fórmula na P3? Na P3. Pra somar aqui, vai ter que ser igual à Alemanha. Que é o N3. O N3, como a gente já está careca de saber, não vamos travar. Então, ok. Está aqui. Esse valor, a gente até já é um valor conhecido pra nós aqui. Porque nós lembramos dele na última aula. Eu vou dar um duplo clique. Ele vai copiar todos os valores. Vou formatar aqui como separador de milhares. E esse aqui foi, então, uma atividade pré pra poder criar o gráfico. Tá ok? Então, é o seguinte. Pra criar o gráfico, vou selecionar as células. Vou selecionar as células. Inclusive, vou até selecionar o continente. Ele vai fazer uma coisinha interessante aqui pra nós. Também vai usar isso aí no gráfico. E aí é o seguinte. Eu venho aqui no menu inserir. Quando eu instalo, quando eu instalo aquele programinha que eu acabei de mostrar pra vocês. O Microsoft Silverlight. Ele vai colocar pra mim este programinha aqui do PowerView. O PowerView, né? É um botãozinho que eu também posso customizar aqui na barra de botões. É um botãozinho que permite eu criar um gráfico de mapas. Um gráfico de mapas. E aí ele vai criar o mapa, o gráfico, de acordo com o que eu tenho. Se eu tiver estados de um país, ele vai fazer o mapa do país com aqueles estados. Se eu tiver cidades de um estado, ele vai fazer o mapa daquele estado com as cidades plotadas. Tá certo? Então ele vai fazer automaticamente. Eu venho aqui no PowerView. Ele vai abrir uma planilha extra. Esse que é o problema. Ele não vai colocar como um elemento dentro do dashboard. Essa é uma limitação no PowerView. Ele coloca, ele abre uma nova planilha. Tá vendo que aparece aqui PowerView 1. PowerView 1. Então aqui ele repete os dados. Ele repete os dados. Delimitando a área, o tamanho do gráfico que eu quero. O tamanho total é esse aqui. Ele vai criar um gráfico só ali. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui nas bordinhas. Esse aqui é o grande detalhe. E tenho que aumentar. Na realidade, eu não estou aumentando a área de dados. Mas eu estou aumentando a área que eu vou plotar o gráfico. Então eu aumentei aqui. E o que eu faço? Olha que simples. Vou no botão mapa. Que ele já colocou quando... Ele já coloca automaticamente quando eu vou no PowerView. Ele vai pegar aqui. Ele vai reconhecer que isso aqui é uma relação de países. E vai montar automaticamente, automaticamente, um mapa mundo. Com os valores aqui em bolinhas. De acordo com o valor comercializado para cada país. A bolinha é maior. Vocês podem ver que tem bolinhas de vários tamanhos. Vocês podem ver que tem bolinhas de vários tamanhos. Quando eu entrei aqui no PowerView. Eu também tenho alguns menus aqui opcionais. Então eu posso dar uma melhoradinha. Ah, detalhe. Como eu tinha o continente. Ele já fez Europa amarelinho. América do Sul vermelhinho. América do Norte azulzinho. Se eu vier aqui em... Eu estou em design. Está vendo? Se eu vier aqui em layout. Layout. Eu posso, por exemplo... Por exemplo... Vir aqui na legenda. Mostrar legenda na parte superior. Tem algumas pessoas que gostam disso. Eu posso vir aqui no título. E deixar nenhum título. Porque está vendo que aparece esse título. Faturamento total por países e continentes. Fica meio estranho. Então eu posso deixar sem título. Porque ele vai ficar sem aquele titulozinho ali. Então só aparece continente e continente. E aqui eu vou colocar um título maior. Um título para o gráfico. E aqui sim eu coloco faturamento por país. Não é por continente. Por país. Que beleza. Posso formatar tudo isso aí do melhor jeito. Aqui eu posso, se eu quiser... Eu posso desligar a lista de campos. Eu posso desligar a lista de filtros. Eu posso clicar em ajustar a janela. Que ele vai ficar maior... Desligar o ajustar a janela. Ele vai ficar maiorzão aqui. Isso se eu quiser. Se não eu coloco ajustar a janela. Que ele fica no tamanho da minha janela. Aqui quando eu venho no gráfico. Olha só. Quando eu clico no gráfico. Eu tenho... Eu posso mudar aqui. Eu posso mudar. Eu posso dar um zoom. Eu posso ir dando zoom. Veja bem. Esse gráfico. O Power View. Carregou a partir de um banco de mapas. Que ele tem. Né? Carregou. E como eu tinha lá nomes. Né? Aqui aparecem em inglês. Né? Mas ele já... Ele já coloca para cada país. Né? Quando eu venho aqui em cima de uma bolinha. Ele mostra o valor. O país. Estados Unidos. Continente América do Norte. E me dá o valor do faturamento total. De acordo com o que eu também formatei. Por isso que é importante a gente formatar. Né? Formatar. Vamos ver aqui em Portugal. Olha. Então ele vai dando cada um. Gente. Olha que coisa incrível aqui. Eu também posso. Deixa eu tirar o zoom aqui. Deixa eu tirar o zoom aqui. Diminuir um pouquinho aqui. Tá? Para tentar ver tudo aqui. Eu posso aqui em Layout. Né? Também mudar o mapa. Né? Se vocês quiserem. Olha que bacana aí. Aqui. Eu tenho mapa de satélite. Ah! Que beleza. Posso dar aqui. Eu vejo aqui mais ou menos o mapa de satélite. Ó. Fica ao gosto do freguês. Né? A gente tem visto bastante isso aqui. O importante é você saber. Que aqui que é a medida que muda. Né? A medida que os valores mudam. Ele vai mudando automaticamente. Né? 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 Você criar nomes corretos. Se você tiver nomes errados. Né? 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 Até mais!